Vamos falar agora sobre as manifestações do último domingo, de torcidas organizadas na Avenida Paulista e todo o tema em torno dessa manifestação. Os nossos convidados aqui são o Chico Malfitani, jornalista, publicitário, um dos fundadores da Gaviões da Piel. Bom dia, Chico. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. E o Adilson Paz de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Guardião da Cidade. Olá, Adilson. Bom dia. Oi, Marilu. Oi, Chico. Prazerzão. Estamos aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo Chico, né, Adilson? Que o Chico esteve, inclusive, na manifestação de domingo e ele pode nos contar exatamente o que ocorreu ali, se houve realmente a provocação dos bolsonaristas e como é que estava indo a manifestação de forma realmente pacífica e depois que começou a confusão a gente vai ouvir aqui do Chico que esteve lá e vai contar pra gente, né, Chico? Como é que foi exatamente? Isso aí. Claro que a gente foi, eu rompi a quarentena, botei a minha máscara, todos estavam de máscara, né, a combinação era todos irem de máscara mesmo, né, só não fui com eles no metrô porque era mais uma outra aglomeração, fui de carros, encontrei lá. Claro que sempre quando vem um bloco de gente do povão assim grande saindo das estações do metrô, aquela coisa, o preconceito que existe já arraigado de muitos anos contra a torcida organizada, cria um certo estresse, né, então nós nos encaminhamos, quando passamos ali em frente à Fiesp, ficou que alguns bolsonaristas lá ficaram apavorados, saíram tudo correndo, né, mas não teve nada, a gente falou que a nossa ideia era ir lá pra frente do MASP, fomos lá gritando nossas palavras de ordem por democracia, né, e chegamos lá em frente ao MASP, claro que tinha bastante policiamento, o major veio conversar com a gente, foi um diálogo muito bacana, nós deixamos claro o que a gente queria fazer, era ficar lá da meio-dia às duas horas da tarde, porque a uma hora da tarde eles estariam marcando uma manifestação lá, então nós queríamos estar lá presentes para dizer que esse espaço aqui vai ser nosso, não queríamos conflito, não iríamos para o outro lado, até porque eles estavam lá umas 100 pessoas e nós estávamos uns 5 mil, quer dizer, não havia nenhum, não havia nenhuma, digamos, intenção de conflito, ali era para a gente defender a democracia, somos pela democracia, ponto, não tinha bandeira de partido, de ser de esquerda, de centro, de direita, de candidato, nada, era a tese da democracia que nós, integrantes corintianos, muitos da Gaviões, achamos que está em risco no país, e é isso que a gente ia lá gritar por democracia, o diálogo foi super bom com o major, falou, não vai ter problema nenhum, então vocês fiquem à vontade, ocupamos as ruas, durante essas duas horas, entre meio-dia e duas horas da tarde não teve nenhum problema, quando foi duas horas da tarde, a intenção já era retirar o pessoal, já ir embora pelo outro lado da Paulista, para não pegar as estações do metrô em direção ao FF, mas em direção à Rua Augusta, à Rua da Consolação, comunicamos a um dos comandantes do policiamento lá, agradeceu, estava tudo em ódio, estamos descendo e indo embora, 90% já das torcidas organizadas, não oficialmente, nem a Gaviões não estava lá oficialmente, nem a torcida jovem do Santos, eram membros brasileiros, torcedores de futebol, que estão assustados com o que está acontecendo no país, e que resolveram se manifestar, e estávamos indo embora. Quando aí passou em frente ao MASP, no meio dos remanescentes, até falei para o comandante, nós nos responsabilizamos por todas as pessoas, porque veio gente que não é da torcida organizada, veio gente que é antifascista, que está indignado com o que está acontecendo, nós não temos o comando sobre essas pessoas, sobre os integrantes da Gaviões, nós temos. Aí aquele pessoal ficou ali na linha de frente, na divisa entre a polícia e as graves, ali, e aí, não sei de onde surgiu, quatro pessoas passando ali em frente ao MASP, dois com uniformes militares do exército, um com um policial militar, vestido normalmente, policial militar desse, e um com a camisa amarela, um grandão com a camisa amarela. E, claro, começaram a xingar, fascistas, teve um conflito, eles apanharam muito, até que gente do próprio grupo antifascista resolveu protegê-los, a polícia jogou duas bombas ali, foi o primeiro conflito. Foi uma provocação, porque não havia necessidade, nenhum de nós foi do outro lado lá, mas grande parte da organização já tinha ido embora. Aí, ali, eu estava ali dando uma olhadinha, fui ali em direção ao Parque Siqueira Campos, para a gente, estava tudo em ordem, e aí, daí, vinha uma mulher passando com um taco de beijo, uma bandeira dos Estados Unidos com bandana, ninguém quis bater na mulher, era uma senhora baixinha, todo mundo tirou um sarro dela, né? Aí o policial veio, a abraçou, e a levou embora, não tomou o bastão de beijo dela, que eu acho que é uma arma, deveria ter tomado, muita gente se revoltou por causa disso, e aí apareceram aí uns cinco ou seis, entre aspas, né, os nazistas veteranos da Ucrânia, uma bandeira da Ucrânia, careca, e começaram a provocar o pessoal que estava ali. Aí houve o quê? Houve uma reação. No momento da reação, aí a polícia, a tropa de choque que estava parada lá, começou a soltar as bombas. A surpresa da gente é que não houve nenhuma ação contra os provocadores. ver, toda a ação veio sobre nós, mas foram dezenas de bombas. Sorte que as tortidas organizadas já tinham ido embora, 90%, porque senão aí poderia realmente haver uma revolta e um conflito grande. Então, sorte que a gente... Foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, o ato foi dado da meio-dia às duas horas, que é o que foi programado pelas autoridades, correu tudo bem, e no final houve essa provocação. Eles até viram porque viram que já tinha bem menos gente. E lamento por ter sido isso. E não há nenhuma intenção de fazer nenhuma violência nos atos nossos. Claro. Agora, Dilson, eu queria que você analisasse essa postura da polícia militar, como o Chico está falando, que houve aí um excesso de violência contra os manifestantes pró-democracia. Como é que você analisou todo esse fato, Dilson? Olha, não há como defender e não há como deixar de falar que foi totalmente equivocada a atuação da polícia militar, por mais que o discurso das autoridades tentem falar em sentido contrário. Aliás, esses episódios já vêm acontecendo há muito tempo. 2013, 2014, Copa, Olimpíadas, aumento de passagem de ônibus. Na época do... Eu sempre falo isso, mas já falei aqui, na época das manifestações pró e contra Dilma, você via dois tipos de polícia e dois tipos de ação. E agora, nós estamos assistindo a atuação da polícia muito condescendente nessas famosas carreatas da morte. Eles fecham vias, como aconteceu em frente ao hospital das clínicas, e os policiais assistem, ficam assistindo. Eles não querem intervir. E estão fechando vias. No mínimo, ali tem uma infração de trânsito. No caso de domingo, você tem uma pessoa com um taco de beisebol. Se a pessoa vai com um taco de beisebol de uma manifestação, não é para jogar beisebol. É óbvio que esse objeto em si, naquele contexto, é uma arma. A pessoa deveria ter sido conduzida à delegacia policial, ser feito o auto de apreensão do taco de beisebol. É o mínimo que se pode fazer. A partir do momento que abraça e retira gentilmente, mostra uma certa diferença. E depois, com esse relato seu, Chico, dessas pessoas neonazistas, só a existência dessas pessoas com essa estética, com essa fala, com essas atitudes, é contra a Constituição. Se tem valores, que não precisa ter nenhuma queixa, nenhuma reclamação, ou seja, que as forças do Estado Democrático têm que atuar de maneira automática, é contra isso. E não foi feito. E aí, como aconteceu no Rio de Janeiro, fica de costas para os manifestantes pró-Bolsonaro e de frente para os manifestantes contra Bolsonaro. E reprimem esses manifestantes. Ou seja, escolheu um lado. E está totalmente errado. Marilu, a gente já vinha comentando isso, que as tensões estão aumentando. A popularidade do Bolsonaro, como a campanha dele e o projeto dele, político, digamos assim, é uma mentira, está derretendo. É óbvio que essas insatisfações iriam aumentar e nós iríamos ver a hora da verdade e o que ia acontecer. E, infelizmente, as instituições têm sido lenientes com as atitudes do Bolsonaro. Eu só tenho uma advertência a fazer ao governo do Estado de São Paulo. Se ele acha que ele está comandando a polícia, eu acho melhor ele se informar, porque é óbvio que a maioria dos efetivos policiais são bolsonaristas, porque é o discurso do Bolsonaro que seduz. O bandido bom é bandido morto, tem que eliminar, licença para matar, excludente de antijuridicidade, polícia tem que ser condecorada e não ser preso. Só que o Bolsonaro, em 28 anos, como deputado, não fez nada pelos policiais e pela polícia. É o famoso canto da sereia, só que seduz. Seduz. É o que está acontecendo. Eu vejo nessa manifestação da polícia mais um risco contra a democracia. Perfeito. E Chico, vamos falar aqui das próximas manifestações e o fato de estarmos em plena pandemia. Haverá o cuidado do distanciamento entre as pessoas, entre os manifestantes, como você falou, o uso de máscaras, vocês estavam, muitos estavam usando máscaras. Como é que você também está recebendo essas críticas em relação ao posicionamento da torcida, ao mesmo tempo em que ela vai, luta pela democracia, ela acaba também expondo as pessoas em relação à pandemia. Eu queria que você falasse sobre esse ponto e também sobre a manifestação dos presidentes das torcidas organizadas dizendo que eles não convocaram e não vão convocar manifestações. Podia esclarecer, Chico? É importante dizer, na Gaviões da Fiel, tudo é decidido numa reunião do Conselho que tem 42 membros, sendo que a maior parte são trienais, são eleitos, tirando os vitalícios que são os ex-presidentes e os fundadores que estão vivos, como eu. Então, a gente nunca é a atitude, quando é uma posição oficial, ela precisa ser debatida dentro do Conselho. Aliás, as reuniões do Conselho da Gaviões são bem mais organizadas do que a reunião do presidente Bolsonaro com seus ministros. Menos palavrões e menos briga. e como nós estamos em pandemia, a gente não se reuniu, então não há uma posição oficial da Gaviões. Agora, isso não impede que membros da Gaviões, conselheiros, fundadores, estejam indignados com a situação que está e da ameaça da volta da ditadura militar. Essa é a nossa grande luta. Nós não queremos uma ditadura militar outra vez. A Gaviões foi fundada na época da ditadura militar. Nós vivemos na época da ditadura e não queremos isso de volta. Isso que faz com que a situação, lembra, nós morremos. Hoje já são 13 mortos na Gaviões, com o Covid-19. A falta de atendimento na área da economia, na área da saúde por parte desse governo traz essa revolta. Então, essa revolta surgiu naturalmente, houve uma organização de grandes lideranças. Naturalmente, nas quebradas, nas turistas, tinha um movimento. Há três domingos atrás foram 30 corintianos. Aí, teve repercussão e aí espalhou com um rastro de povos. Agora foram cinco mil. Outras torcidas também foram. E, oficialmente, nem a Gaviões, nem a Mancha Verde, nem a Independente, tomaram uma posição porque precisam ter uma assembleia para isso. Agora, isso não quer dizer que a grande maioria que estava lá era de corintianos da Gaviões. Era. Nós vamos continuar lutando porque não existe a ditadura de volta. E havia essa preocupação. Poxa, nós somos todos a favor do isolamento social. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braços cruzados, esperando 100 malucos em frente à Fiesta ou 200 malucos em frente ao Palácio do Planal pedir ditadura a ICI, STF, não é STF bandido. A polícia não joga uma bomba em cima deles. Eles estão atentando contra a Constituição, contra a liberdade. Nós estamos defendendo alguém que precisa defender a Constituição. Se os partidos, as oposições, as instituições não se movem, alguém tem que dizer, vamos para a rua e dizer, olha, espera aí, nós somos a maioria, a rua não é de vocês, não. Nós somos a minoria, nós somos 70%. Então, foi isso que nós fizemos. O nosso grito de alerta para a sociedade, acordem, façam alguma coisa. Nós fizemos correndo risco. Eu saí de casa, não contei para ninguém que eu era para a Paulista, deu um problema familiar grande. eu sou do Brasil, eu tenho 70 anos, 70 anos, mas é um rítmico que a gente corria pelo Brasil, para a defesa do Brasil de baixo. E acho que agora isso foge do controle de nós. Aí a sociedade já se espalhou em outras capitais, ontem à noite teve manifestação das forças organizadas em Curitiba, também jogaram a combate, parece que tem outra marcada para o domingo. Nós já fizemos o nosso papel. Se vamos testar em grande número ou não, vai depender da atitude de cada um, curitiano, gavião, querer estar participando disso ou não. Mas acho que o objetivo nosso foi alcançar. Estampar, arriscar o primeiro fóssil. E acho que isso já arriscou e vamos tomar cuidado. Eu, por exemplo, na próxima, não sei se eu vou, vou ter que me cuidar. Tá certo. E a Dilson, bom, a gente sabe que existe, por parte do governo Bolsonaro, a tentativa de adoção de medidas autoritárias. Diante desses confrontos, você teme uma dessas medidas? Como é que você analisa, a Dilson? Eu temo, sim. Até mesmo porque o presidente está agindo com muito à vontade. o Chico que está me cansando, o que me causa irritação são as notinhas de repúdio. A gente não aguenta mais notinha de repúdio. A gente precisa de ação. Instituições democráticas que têm que defender a democracia, têm que parar com nota de repúdio e atuar. Tem uma fila imensa de impedido de impeachment que o Rodrigo Maia sentou em cima em nome de uma tal estabilidade para combater a covid. O principal culpado pela explosão da pandemia no Brasil chama-se Jair Bolsonaro. Então, até por uma questão de saúde pública nacional, o Bolsonaro tem que sofrer impeachment. Não tem mais o que esperar. a partir do momento que as instituições se acovardam ou se acomodam para ser um pouco mais polido, digamos assim, ele se sente legitimado para cada vez mais praticar atos contra a democracia. Você não vê uma nota de repúdio do governo federal contra protestos que lembram muito marchas nazistas e Kukus Klan de fronte ao Supremo Tribunal Federal. Eu fico imaginando se fosse uma manifestação da Gaviões e da Fiel no mesmo tom em frente ao governo do Supremo Tribunal Federal o que teria acontecido. O que não teria acontecido. As instituições precisam acordar porque ele está avançando no projeto autoritário. Está acontecendo uma coisa que é terrível. A normalização do emprego de símbolos e discursos nazistas, neofascistas, como se isso fosse normal. E se tem uma coisa que nós temos que ser intolerantes é com a intolerância. não se tolera, não se discute, não se admite nazismo, fascismo, símbolos, quaisquer que sejam. E está sendo tolerado e está sendo normalizado, entre aspas. Isso é um perigo. Quem tinha que ter sido preso no domingo seriam essas pessoas pelos simples fatos de portar esses símbolos que são atentatórios não só contra a democracia brasileira, mas contra a humanidade. vejam os repúdios das organizações nacionais e internacionais judaicas. Olha o problema diplomático que está causando no Brasil. O Brasil virou um páreo, como diz o professor Marco Antônio Vila, um páreo internacional. Nós estamos sendo taxados de tudo o que tem de ruim e pior no mundo. Pô, eu sou brasileiro, eu quero poder viajar e não sofrer nenhuma represália e eu vou sofrer por ser brasileiro. Então, ele está avançando no projeto autoritário, isso é perigoso, isso precisa ser parado de acordo com as regras do jogo e nós temos ferramentas legais e constitucionais para isso. Muito bem, a gente já está no finalzinho aqui da entrevista, eu quero colocar para os dois, para o Chico e para você, a Dilson, fazer um paralelo com os Estados Unidos com o assassinato do homem negro George Floyd, que foi asfixiado com o joelho e nas manifestações são milhares pelos Estados Unidos, a gente vê uma cena que comoveu um policial branco dando as mãos para os manifestantes e novamente o joelho, só que desta vez o joelho serviu para pedir perdão, ele se ajoelhou, abraçou os manifestantes e foi uma cena das mais emocionantes. Eu queria que vocês comentassem esse fato e fazendo esse paralelo porque aqui no Brasil a gente continua vendo policiais aqui em São Paulo e em outras partes realmente reprimindo os negros e quando existe a possibilidade de confronto com um branco que aconteceu em Alphaville, com um morador onde a polícia foi chamada por uma questão de violência doméstica, ele achincalhou o policial e o policial não fez absolutamente nada. Então eu queria que vocês falassem desse paralelo também e dessa cena bastante simbólica nos Estados Unidos onde um policial se ajoelhou junto com os manifestantes. Chico? Eu acho que é o Brasil que a gente sonha um dia, onde a polícia não encara a população como um inimigo. Nós não somos inimigos. ao contrário, é a população que paga os salários e legitima o direito dos sujeitos a uma arma, usar o cacetete, usar o seu poder de polícia para proteger a sociedade, não para nos agredir. Então existe uma mentalidade de que o civil é o inimigo do policial, o civil é o inimigo do militar. É a sociedade civil que dá o direito e fornece o valor econômico para eles exercerem uma função. Os militares para defenderem o Brasil, para defender as nossas fronteiras, não para reprimir brasileiros. E as PMs para ajudar a manter a segurança dos brasileiros. Nós é que... Eles não estão fazendo nenhum favor. É que nós é que estamos pagando, estamos dando o direito via Constituição do poder de polícia para eles. E isso parece que não está sendo ensinado nas academias militares. Parece que nós, os civis, somos os inimigos. Então, quando vejo uma cena dessa dos Estados Unidos, eu adoraria que a gente pudesse, dentro dos estádios de futebol ou nas ruas, poder se abraçar. Hoje eu... Quer dizer, não foram... Aquela família negra no Rio de Janeiro que há meses atrás foi fuzilada com mais de 100 tiros por soldados do exército. O que eles fizeram? Cadê a punição? O que aconteceu? O menino João Pedro que foi assassinado há dias atrás com um tiro nas costas. Hoje de manhã eu vi uma cena no Bom Dia Brasil, dois policiais militares de Brasília espancando com cacetetes pelas costas. Um massacre de um pobre morador de rua andando. Quer dizer, tudo isso faz parte, sabe do quê? do clima do clima que o presidente da República, governadores tipo o Witzel ou o próprio Doria, principalmente o presidente Bolsonaro, que estimula a violência e parece que quer conceder para o poder de polícia o poder de decidir sobre a vida e a morte de qualquer pessoa. Então, mesmo no centro do capitalismo do Trump, a gente vê notícias que eu gostaria que a gente pudesse ver no Brasil, policiais junto com os cidadãos num país único, de um povo só. Não como eu vi em Alphaville e como a gente vê na periferia. Isso aí. Adilson e você, é possível um dia a gente ver essa cena também aqui no Brasil? Eu creio que sim, mas eu acho que eu não cheguei a ver isso em vida, porque a situação está cada vez pior. Marilu, eu acho que esse momento que nós estamos passando... Bom, essa cena dos Estados Unidos mostra que o policial lá representa muito bem o Estado e a democracia. Não é porque ele usa uma farda que ele fica insensível ao clamor da sociedade. É isso que falta, mais sensibilidade também. Que ele é um cidadão que serve à sociedade e não a determinado governo. Ponto. Contudo, Marilu, eu acho que nós estamos pagando... Obviamente que o governo Bolsonaro e outros governadores que se elegeram na esteira do governo do Bolsonaro... E antes da eleição dele já tem esse discurso em vários partidos de diversos matizes com esse discurso autoritário de repressão. A gente tem que botar a mão na palmatória, enfim. PT e outros partidos também caíram nessa tentação. A gente tem que fazer essa meia-culpa e ver o que deu errado com essa redemocratização do país. Nós estamos pagando a conta de uma redemocratização mal feita. O sistema de segurança pública é o mesmo da ditadura. E nenhum governante após 88... Eu já falei isso aqui na Rádio Brasil Atual. Eu insisto nisso. Nenhum governante após a ditadura teve a coragem de meter a mão nisso aí. Está na hora. Está na hora da gente atuar... Perdão. Eu perdi a imagem de você. Está na hora da gente... Atuar. Sim, nós estamos vivendo. Atuar nesse sentido. Verificar os erros nossos do passado e construir um futuro diferente. Porque a gente não pode viver com esses apelos autoritários como se isso fosse o normal de uma atuação estatal. E nós estamos cada dia mais vivendo com isso como se fosse normal matar a pessoa, agredir a pessoa, fuzilar a pessoa. que a mentira fosse a nova verdade. Parece que nós vivemos aí a sociedade como um bando de tonto que a gente sabe como é que é na vida real e o discurso oficial é um outro universo. Parece que a gente entrou numa nave espacial e foi para um outro planeta e chegou lá e está vivendo diferente. Não pode. Não pode ter mais essa dissociação de instituições com o povo porque as instituições existem para representar o povo. Para captar os anteios da sociedade se elas não captam mais elas têm que ser reinventadas. O valor maior e eu acho não inventaram nada melhor que isso ainda que o regime para defender a vida com dignidade é democracia. Então olha quanto risco que está aí. Eu sonho agora a atuação do rapaz de Alphaville ecoa uma entrevista que um oficial da polícia militar um comandante do batalhão no passado deu dizendo que a atuação da polícia na periferia tinha que ser diferente da atuação em áreas nobres porque senão eles não iam entender. É a comprovação cada vez mais de que existe um racismo um preconceito estrutural que dirige a atuação dos órgãos estatais em geral. Vai no INSS em qualquer repartição pública uma pessoa de uma classe privilegiada e uma pessoa pobre vai ser tratada mal também. Então existe um preconceito institucionalizado que décadas foram se jogando embaixo do tapete só que o tapete ficou pequeno. Exatamente. Esse é o problema. Com certeza. E com esse problema escancarado a gente encerra então a entrevista aqui agradecendo o Adilson Paz de Souza tenente coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP autor do livro Guardião da Cidade obrigada Adilson um grande abraço Obrigada Marilu prazer Chico Chico fica uma dica brasileiro gosta de carnaval e futebol então vamos convidar as escolas de samba para fazer um carnaval na Avenida Paulista em prol da democracia todas elas Boa ideia E todo mundo com máscara com distanciamento Tudo bem mas se bolsonarista pode ir e a gente pode ir também né Tá certo Chico obrigada Chico Malquitani jornalista publicitário um dos fundadores da Gaviões da Fiel Beijo Chico beijo Adilson até mais muito obrigada Muito obrigado um abraço coronel muito obrigado e parabéns pelas suas posições Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Tchau